Uma prática do exército invasor, observada nos relatórios, era de saquear o que chamavam de apreender nos arredores para abastecer o exército. Padajós, em 1812, o governador era o formidável general Filippon, experimentado general, que subiu devido aos seus méritos apresentado em campo de batalha, e era cercado por um staff de ótimos oficiais. No dia 10, é destacado um regimento, sob o comando do próprio ajudante de campo do general Filippon, para fazer a apreensão de gado no Monte dos Faliatos, que fica pouco mais de meia légua desta praça, no caminho de Olivença do outro lado do rio Guardiana. Chegando lá juntaram 80 gados. No retorno, no momento que cruzavam o rio Guardiana, foram surpreendidos por, conforme descrito no relatório, alguns soldados partizans, alguns paisanos que andavam caçando-lhe, guerrilhas espanholas. A confusão foi enorme fazendo o destacamento francês abandonar o gado e partir em fuga. O relatório conta que dois franceses morreram afogados nesta emboscada, um pela precipitação com que quiseram passar o rio. E outro, foi o comandante do destacamento, o próprio ajudante de campo, do general Filippon, que foi atingido por uma pedrada atirada por um paisano, o que fez cair do cavalo, e morreu afogado. Levanta algumas questões interessantes este relato. Foi realmente uma coincidência partizans, paisanos e guerrilheiros espanhóis, se encontrarem em um lugar específico, no mesmo momento em que, um destacamento enviado para saquear estava se dirigindo, justamente no dia que o segundo em comando do exército francês estacionado em Badajoz, estava à frente. O relatório não cita o uso de armas de fogo, nem combate corpo a corpo, tudo indica, que venceram o combate, na base, da pedrada e da paulada mesmo. O descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados As histórias não contadas de nossos antepassados